Música Oi gente, voltando aqui pro canal, enfim Hoje com essa maravilhosa A gente hoje vai fazer ensaio É a primeira vez que eu tô aparecendo do outro lado da câmera Na verdade eu sempre apareço aqui do outro lado da câmera, né, no YouTube Mas é a primeira vez que eu tô fazendo, assim, um ensaio profissional Tô muito animada, a Karina é maravilhosa Você tá me fazendo ficar linda e bela em todas as fotos Eu vou também deixar o contato dela aí embaixo E resolvo fazer esse vídeo pra mostrar um pouquinho mais pra vocês dos bastidores De onde que a gente vai passar, né, onde que a gente vai fazer foto Agora a gente tá aqui no aeroporto Santo Dumont, né, como vocês podem ver ali atrás E a gente já fez um monte de foto, né, que eu sou aqui a youtuber safada Que não postou nada ainda, não fez nenhum vídeo, só fiz vídeo saindo de casa Mas a gente já fez várias fotos lá dentro, fez algumas aqui fora Agora a gente vai dar mais uma olhada aqui dentro Pra ir pro próximo destino Então é isso, continuem acompanhando Olha essa pintura que linda Meu amigo Alberto Santos Dumont Karina Tirando fotos Aí a gente fez foto ali dentro, ó, ali tem uma vista incrível, vou mostrar pra vocês Aí, ó, assim que você... Ah, ó, tá aqui Assim que você entra, ó, você vem andando por aqui Aí tem esse grande salão, assim Ó, que tem pintura desse lado Tem pintura desse lado Tem a Karina aqui, se você contratar ela E tem essa... E tem essa vista aqui, ó Que tem, ó, alguns aviões E aí dá pra fazer a vista com o fundo, né, de avião Hoje tá um pouco nublado Mas é isso Eu me inspirei bastante nas fotos da minha amiga Duda Pra gente fazer algumas aqui também parecidas Além da criatividade da Karina E aqui, ó, logo assim que você sai desse... 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 Desse salão E aqui, ó O painel Com os bolos Então é pra você fazer umas fotos da minha Tipo de costas E o crente Inclusive agora Eu estou fingindo que eu estou gravando isso pra vocês Mas a Karina está ali, ó Vou pegar ela no chão Jogando fotos Agora a gente está aqui No terceiro andar E aí aqui que tem essa vista Maravilhosa Olha, virando pra Karina Essa vista aqui, ó Da pista mesmo Maravilhosa E a gente veio fazer algumas fotos aqui Aqui, vocês que estão vendo Que tem umas gradezinhas A gente tirou, né Pra fazer uma fotinha e tal Mas já coloquei de volta Tá tudo certo Ninguém responde a gente A gente tá bem vazia, assim Não sei se fica sempre assim, né Provavelmente a gente diz É um pouco mais vazia Mas é isso Agora acho que acabamos aqui Maravilhosa A outra tá lá A doida aqui tirou uma foto Tem muita foto bonita, gente Tem mesmo E aí Agora a gente fez as fotos aqui, ó Na Cinelândia Gente, cada foto mais linda Que essa mulher aqui faz Estou desesperada Por quê? Eu ainda falei com a Dani Com a assistente dela Uma fofa também Eu falei Dani, eu posso aumentar o meu pacote depois? Só que assim O problema É que eu quero todas as fotos Que essa mulher me mostra Entendeu? Então assim Aí ela tá Vamos fazer ali, Ju Ali Eu falei Não, já vamos aqui Pro outro ponto Entendeu? Porque senão Você vai complicar mais a minha vida Do que ela já está complicada Toda foto que ela mostra Na câmera eu amo Então a gente fotografou Aqui na escadaria A gente fotografou Ali Aquele prédiozinho Amarelo É Justo Foto Fotografamos aqui No teatro municipal Maravilhoso Fizemos ali na rua também Ali no meio E essa maravilhosa aqui Que tá fazendo isso tudo comigo E agora a gente vai pro Starbucks Imitar uma foto Que eu amei A gente vai agora no Starbucks Depois a gente vai lá Naquela parte do porto Né? Então a gente vai fazer ali É A roda gigante Museu da Manhã VLP Enfim Tudo ali É Tô muito animada E O tempo Que ficou dando O tempo inteiro Que ia chover o dia inteiro Graças a Deus Não tem chuva Tá tudo maravilhoso E assim vai continuar Até a gente terminar o ensaio Pode cair A tempestade que for Quando a gente tiver o que? Chegando na nossa casa Eu ia falar no transporte Mas não O transporte ainda não pode não Chegando em casa Tá? Chegando em casa Pode cair Chegando em casa Pode cair a tempestade que for Mas antes de chegar Vai dar ensaio E vai ser um ensaio lindo Vocês vão acompanhar tudo Ah Eu vim aqui dando Fazer a direção Nem falei nada Deixa eu deixar o levinho aqui E você colocando Um bolzinho assim Passando o dedinho Aí pode ser Vim viradinha pra lá Vim to mochando pra mim Lá fora Pra onde você vai E não fazer maquiagem Se você quiser colocar Um mapa dos Estados Unidos Pode ser também Tá? 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 Estamos fazendo fotos aqui dentro do Starbucks E vamos fotografar também aqui atrás do Starbucks Tem tipo mapinhas E é isso E aí vou mostrando Pra vocês Ah, inclusive, gente Olha isso Pedi um tal de Refresh De Morango Com Concentrado Uma delícia Olha que bonitinho Não entendi muito bem com o sabor não Mas Eu gosto Ótimo Ótimo Tô sempre bem Amando A minha versão não deu Mas ficou bom Fizer disso, gente E olha A Karina Faz cada foto, gente Olha Um spoiler pra vocês Ela não vai Porque ela foi no banheiro, né? Olha isso Deixa eu pegar mais uma aqui Antes que ela volte Olha isso, gente Lindas Tá cada uma Mais linda que a outra Sem sacanagem E aí Agora a gente veio aqui no terraço Do Museu de Arte do Rio Pra quem não sabe O terraço Ele é gratuito Né? As pessoas são impáveis e tal Tem ingresso Mas o terraço é gratuito E é aqui que você consegue fazer aquela foto Com o Museu do Amanhã de fundo Vou mostrar aqui pra vocês Ó Aqui tem toda A vista aqui, ó Do Museu do Amanhã Desse lado aqui E é bem grande aqui, ó Essa parte Pessoas tirando foto Tem essa parte aqui inteira Também Tem como você tirar foto ali Daquele lado E É isso Aqui é o cantinho mais desejado Pra foto Que é, né? Como você consegue a foto ali Com o Museu do Amanhã de fundo E agora Vamos lá pra baixo Carina tá cansada já de mim, Carina Gente, eu vou levar a Carina pra minha casa Tiago, libera a Carina Vamos subir a hashtag Tiago, libera a Carina É sobre isso Já roubei Quero roubar essa mulher pra minha vida E agora Ainda estamos aqui, ó As cores já mudaram completamente A gente tá aqui no Museu do Amanhã Pedindo Uber Pra ir pra... Ali pro Rio Star E aí é onde a gente vai finalizar Eu vou deixar a Carina descansar Eu vou deixar a Carina descansar Coitada Que é a cara descansada dela já Eu tô mandando ensaio, gente Eu não parei Ó, já acabou o solo Ainda tô começando O ensaio Eu tô insistindo Vamos sair Daqui a pouco o... O noivo da Karina vai chamar a polícia, gente Pra saber se ela tá aqui mesmo Se tá tudo certo E é sobre isso A gente ainda vai fazer Esse último Esse último ponto E também outro look E tô amando minha vida de modelo É isso Vou filmar um pouquinho aqui do museu da manhã Pra vocês Bora pro último look E depois 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 A gente já tirou as fotos A Karina tá ali atrás Explorei E depois Você consegue pegar a roda toda E depois 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 E depois